De janeiro a outubro desse ano, a Secretaria de Estado de Saúde registrou a coleta de mais de 72 mil bolsas de sangue. Apesar do aumento em relação ao mesmo período do ano passado, com a chegada das festas de fim de ano, esse número costuma cair bastante. E no Dia Nacional do Doador de Sangue, a Amanda Martins conversou com a líder de captação do Banco de Sangue Cero. Vamos ouvir. Olá, boa noite a todos. A gente recebe hoje aqui no Jornal do Rio de sábado a Thaís Carvalho do Cero. Thaís, muito obrigada pela participação aqui no Jornal do Rio. Eu que agradeço pela abertura para a gente falar só um pouquinho sobre a doação de sangue. Ainda mais nesse dia, né? Hoje comemorado, celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Queria que você falasse um pouco da importância de nós sermos doadores. É extremamente importante que sejamos doadores, né? Hoje 1,4% da população brasileira realiza doações de sangue. Então, todos os hemocentros passam por essa necessidade constante de falta de hemocomponentes, né? Tem a questão das validades que é extremamente importante, que a maior parte das pessoas não tem conhecimento. Que o sangue, ele tem validade de 35 a 42 dias. Então, é extremamente importante a gente ter rotineiramente pessoas doando sangue. Para que a gente possa abastecer os nossos hospitais, realizar os atendimentos com segurança, com qualidade. Para que os pacientes possam ser atendidos, né? No tempo hábil. Thaís, então você falou da importância de sermos doadores, né? Eu queria te perguntar, qual é o perfil do doador hoje? Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, geralmente é o doador que faz a doação de sangue uma vez por ano, uma vez por mês. É aquele que faz uma vez porque um parente está precisando. O que a gente tem hoje de uma forma geral? De uma forma geral, a maior parte dos doadores são doadores de primeira vez. Que acabam comparecendo aos hemocentros por conta de um familiar, de um amigo que está necessitando. E, na verdade, os hemocentros precisam de um perfil de doador de repetição. Aquele que entende a importância da doação de sangue, que ele acaba se resguardando, né? Para que possa estar dentro dos critérios de doação. E ele faz essa doação rotineiramente, né? Dentro do período estabelecido pelo Ministério da Saúde. E qual é esse período, assim, de curiosidade? Homens podem doar a cada dois meses e mulheres a cada três meses, né? Então, é um período que a gente precisa seguir para a gente também manter, não só segurança para o paciente, mas também para quem está doando, né? Tem que ser bom para os dois lados. Legal esse ponto que você tocou da segurança. Muita gente ainda tem muita dúvida em relação à doação de sangue. Ah, mas é seguro? Será que eu não posso pegar alguma coisa? Tem muitas fake news também envolvendo. Eu queria que você falasse, então, para quem está assistindo a gente, que notícias essas são falsas e que precisam ser esclarecidas de vez? Então, para quem doa, é só estar doando, fazendo o bem para o próximo, né? A questão é para quem recebe. Então, hoje, os nossos serviços são, nossos exames são extremamente sensíveis. Então, hoje, é reduzido esse número de contaminação. Então, para quem doa, não tem perigo algum, né? Na verdade, é mais para quem recebe. A gente acaba também olhando para o lado do doador e dependendo de uma medicação que ele utilize, de alguma patologia que ele tenha, para que não prejudique também ele como doador. Então, a gente visa mais essa questão, né? Da saúde dele, dele dar continuidade à doação, mas com segurança para, dependendo do que ele esteja passando naquele momento de saúde. E, Thaís, para quem não entende ainda a importância de ser um doador, uma doação, ela pode salvar vidas, no plural, né? Literalmente. Sim, até quatro vidas, né? A gente consegue fracionar uma única bolsa em quatro hemocomponentes e cada hemocomponente, foi o que eu falei, tem uma validade. O sangue são de 35 a 42 dias, mas a plaqueta tem a validade de cinco dias, que é a maior necessidade dos hemocentros, por ter o perfil mais oncológico, né? E aí, a plaqueta a gente consegue retirar de acordo com o peso, né? Então, são equivalente a 10 quilos de massa corporal, quando uma única bolsa é doada. E se o paciente tem em torno de 70 a 80 quilos, eu preciso de sete a oito pessoas doando. Então, é de extrema importância que a gente tenha doações diariamente, por conta, principalmente, da plaqueta. O sangue é importante? Sim. Mas a gente só consegue a plaqueta através da doação de sangue. E o que a gente mais utiliza também são esses dois hemocomponentes, plaqueta e sangue dentro dos hemocentros, né? E, Thais, tem um dado da Secretaria de Estado de Saúde, que eu estava olhando, que mostra um aumento do número de bolsas coletadas, isso comparando janeiro a outubro de 23, em relação ao mesmo período do ano passado. Mas é justamente nessa época, nesse finzinho de ano, por conta dos feriadões, das festas de fim de ano, que essas coletas diminuem, né? Vocês costumam observar esse panorama, né? Sim, a gente consegue observar claramente a redução, principalmente agora, que a gente está passando com muitos feriados prolongados, e as pessoas acabam viajando, né? Ou estando em condições não aptas para doar por conta de bebida alcoólica, enfim. E os hemocentros necessitam que as pessoas compareçam para que a gente possa dar continuidade aos atendimentos. Agora, em dezembro também, de outubro a dezembro, a gente tem uma caída bem brusca, né? Vão ter as férias escolares, daqui a pouco estão entrando, as pessoas estão viajando por conta das festas, né? Então, são momentos que a gente necessita bastante da ajuda da sociedade, né? Como um todo. Quem pode doar, né? Essa é uma dúvida muito comum. A gente sabe ali alguns pré-requisitos básicos, mas fala pra gente. Estar em boas condições de saúde é primordial, né? Ter dormido nas últimas seis horas, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas doze horas, precisa se alimentar, que muitas pessoas acham que é o contrário, não, mas precisa se alimentar. Não ter feito processos endoscópicos nos últimos seis meses, tatuagem, são doze meses para realizar a doação de sangue, não estar resfriado, né? Com qualquer sintoma gripal. dependendo do uso de medicamento, tem que consultar o hemocentro, tá? E são algumas informações básicas. E os hemocentros, né? Aqui do Rio de Janeiro, né? Do CERUM, assim, onde que a pessoa pode procurar? Nós estamos na Marechal Floriano, número 99, no centro do Rio, na Barra da Tijuca, dentro do Casa Shopping, no Bloco P, e dentro do Hospital da Posse, no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Nós temos um banco de sangue dentro do hospital. E aí, depois que a pessoa doa esse sangue, acho que muita gente tem essa dúvida, né? Como é que acontece essa distribuição? Como é que vocês, digamos, escolhem para onde vai cada tipo sanguíneo, a quantidade de bolsas? É, a questão da distribuição é mais do que o tipo sanguíneo, né? O que as pessoas mais preconizam. Eu sou O positivo, A positivo. Existe toda uma fenotipagem, uma característica que cada um possui. Então, esses estudos são realizados para cada paciente e a gente disponibiliza essas bolsas de acordo com cada perfil de paciente. Além disso, caso necessite de alguma bolsa para São Paulo ou a gente aqui do Rio hoje que está passando por essa dificuldade, a gente consegue fazer esse gerenciamento dentro do Brasil, né? Nível Brasil, já que o GSH é nível Brasil. Então, a gente transporta bolsas para tentar complementar aquilo que está faltando dentro dos estados. Thaís, e quando a pessoa chega ali no Hemocentro, quero ser um doador, quero doar sangue hoje? Muita gente tem dúvida, ah, mas demora muito. E como é que é feito esse processo desde a chegada ali do doador? O processo é em torno de 30 minutos. Precisa estar com o documento com foto original para realizar a doação de sangue. Ele passa pelo cadastro inicial, pela recepção. Após a recepção, ele passa pela triagem justamente para saber se ele está dentro do perfil dos requisitos básicos de doador de sangue. Após a triagem, ele vai para a coleta de sangue. E aí a coleta em si demora em torno de 5 a 8 minutos a retirada do sangue para uma bolsa de 400, em torno de 400 EBL. Após essa retirada, ele vai para o lanche para repôs energias, líquidos, né? Que a gente acaba perdendo um pouquinho. Então tá aí, um processo rápido, simples e que pode salvar vidas literalmente, né, Thais? Sim, claro. Muito obrigada, viu, pela participação, pela disponibilidade aqui no Jornal do Rio. Muito obrigada. Eu volto ao est...